Vamos lá, redação da Criativa Online em Cidade de São Miguel das Matas em mais uma live desta vez com o Benedito Souza Almeida, pra quem não conhece é o Bené, né? Pra quem não conhece o nome, mas nas imagens com certeza você já identificou o Bené pra falar um pouquinho desta reta final do campeonato de cidade circunvizinhas na cidade de São Miguel das Matas. Neste domingo aconteceu uma rodada dupla definindo naturalmente os próximos confrontos e ele pode falar com propriedade com relação a qualidade desse campeonato. Parece que eu digo tem surpreendido a todos porque foi um campeonato relativamente organizado de última hora, né? E a qualidade técnica tem surpreendido com certeza, né Bené? Um abraço, bom dia parceiro. Bom dia Magno, bom dia. Encosta aqui na sua boquinha, seu microfone, por favor. Com certeza, com certeza, pra aí a voz, a mais a Exatamente, a veludada. É verdade, então Magno, o campeonato de cidade circunvizinha em São Miguel, que já é um campeonato antigo aqui em São Miguel das Matas, mas ele tinha parado, deu uma paralisada e tinha mais ou menos quinze anos que esse campeonato não acontecia. E aí nós fazemos parte aí do futebol de São Miguel, professor João Francisco, né? Eu presente, Dedé, juntamente com o prefeito da Renato, com o Charles, nós fizemos uma reunião pra resgatar este campeonato, né? Que era sucesso e continuou o sucesso absoluto esse ano, surpreendendo a todos como você mesmo falou. Verdade, me fala um pouco da rodada de ontem, né? A rodada de ontem que aconteceram dois jogos, o primeiro jogo, a equipe do Bahia de Ubaíra, que veio quebrada, dois jogos acontecendo com essa equipe ontem, um é parte dos jogadores que ficou lá em Ubaíra, porque está acontecendo também um campeonato local lá em Ubaíra, eles disputavam a quarta de final lá em Ubaíra, veio quebrada, enfrentando a equipe de Amargosa, que é a união de clubes de Amargosa, várias equipes se juntaram pra formar essa equipe no jogo de fundo, a base do Intermunicipal dois mil e sete de Serrinha, que é o pessoal de Coité, capitaneado aí pelo João Carigé, pela equipe do Vazedo Futebol Clube, enfrentando a a a outra equipe que foi a equipe de Vazedo e Vazedo e quem? Vazedo e a equipe de não, Amargosa e Ubaíra. E o Baíra primeiro. E o segundo jogo Vazedo e América, e América, América de Chico Lado, distrito de Dubois, o entroncamento de Jaguacuara. Fala um pouco dessa rodada, por favor. Era uma rodada decisiva, né? Rodada decisiva onde já definia ali as equipes classificadas. E primeiro jogo, o Baíra enfrentando aí a a a equipe de nosso amigo Fato aí de Amargosa, uma boa equipe por sinal, o Baíra tinha tudo pra passar, fazer um grande jogo, só que veio a campo com o time reduzido, né? O time mesclado, alguns jogadores de Venice, onde ele está disputando uma competição também o Baíra na naquele mesmo dia. E aí atrapalhou as pretensões da equipe do Bahia, mas eu acho que faltou ali um pouco de de inteligência da diretoria do Bahia em trazer uma equipe forte e forte a campo e tentar surpreender essa boa equipe de Amargosa que vem fazendo aí um belíssimo trabalho. Três ou quatro jogadorzinhos de Vazedo, de São Doutor de Jesus, acabaram não chegando, não é? Acho que chegaram a conversar com o Laelson antes do jogo, o Laelson que teve que jogar e comandar a equipe também, a equipe ficou sem um treinador, a equipe ficou sem reservas, Laelson jogou cerca de vinte minutos no primeiro tempo, acabou se machucando, teve que ir até o final no sacrifício e esses jogadores não chegaram em alguma situação. E no jogo de fundo foi um jogo importante também, mas um jogo que a qualidade técnica também prevaleceu e é bom sempre lembrar o seguinte, o esforço que Chico faz, né? Você que acompanha também a Copa Intervales do Futebol de Campo, Chico tem feito um esforço sobrenatural pra colocar essa equipe em campo, ele me confessou ontem que é zero por cento o apoio, os jogadores inclusive ajudam na rifa que ele faz, dificilmente você encontra isso na região, né Bené? É verdade, Magno, ainda falando desse primeiro jogo, o time de Ubaíra veio a campo, como você falou, com onze jogadores, né? A conta do chá, sem reserva, sem um treinador, então era muito difícil o Ubaíra sair dali com resultado positivo, apesar que tiveram algumas chances boas, abriram pra cá, mas tem que ter uma pessoa ali no banco pra comandar, pra orientar e ficou um time a Deus dará em campo. Dados marcando o terceiro gol na competição, né? É verdade. Um dos artilheiros dessa competição, mesmo estando fora do campeonato agora, mas é um dos artilheiros. É um dos artilheiros dado com três gols assinalados, né? E o Bahia teve a chance de sair dali com resultado positivo, mas eu gostei muito também da equipe de Amargosa, pessoal da diretoria muito organizado, se empenha bastante, então tá de parabéns aí todo esse grupo de Amargosa que tá na semifinal. E no segundo jogo, a América de Jaguacuara versus o Vazedo. Vazedo veio a campo com com, diga-se de passagem, uma seleção a parte do intermunicipal, já que Serrinha saiu e jogadores que tiveram na competição Serrinha vieram fortalecer a equipe de Vazedo. Eles que na sua maioria são de Conceição do Coité, não é? É, Coité. Conhecem a região, já disputaram pro Santo Tom de Jesus, uma parte já esteve em Laje também, é, uma outra parte esteve na seleção de Itaberaba no ano passado, enfim, já conhecem a região inteira. É, jogadores rodados, né? Jogadores rodados em todo esse interior da Bahia. E, pelo outro lado, a equipe do de Chico, a América de Jaguacuara, como você falou, vem ali sem, praticamente sem ajuda nenhuma, os próprios jogadores custeando os gastos, mas aí aí mostra a vontade de jogar futebol, a vontade que que esse pessoal fez pra vir pra São Miguel das Matas, né? Diga-se de passagem, interessante porque esse campeonato atraiu público e jogadores de toda a região, né? Resgatamos mesmo, era resgatar o campeonato e fizemos sucesso, o campeonato tá num nível excelente, jogadores profissionais, semiprofissionais, jogador de todo tipo, descuidando aqui no campo de São Miguel das Mata, né, Mário? Chico, que ontem teve, inclusive, um problema pra chegar em São Miguel das Mata, na dificuldade, e como sempre, chegando muito cedo, né? O jogo dele era o segundo, por volta de uma e meia, ele já tava, já, quando tava começando o primeiro jogo, ele já estava chegando no estádio e teve um problema com o transporte, porque a van que trazia, acabou tendo defeito e ele teve que substituir eh esse veículo lá em Santa Enei, quer dizer, prova de que o futebol é amador, mas a concepção, ela é profissional. Voltando um pouquinho pra Margoza, bem, né? Foi muito pouco ainda pra essa equipe, eu digo pouco, organização de sobra, isso aí a gente não pode nem discutir, mas eu tô falando o resultado em campo porque nós temos a nata de Margoza ali naquela equipe. Dispensa comentário. Ontem, por exemplo, nós tivemos no banco de reservas, Márcio, eu tô dando um exemplo, Márcio, Viola, dentre tantos outros, mas Márcio que vinha sendo titular, ontem sem nau, sem sorrir, que não tiveram ontem também, eles têm praticamente dois times pra disputar uma confecção como essa, mas o resultado parece que ainda é pouco, muito de gols aplicados. Józão, inclusive, ontem se chateou bastante com relação ao resultado, porque ele é um cara que sempre busca a vitória e busca vencer bem, mas tem feito aquele feijão com arroz, né? A gente se fala de futebol profissional, o Corinthians, por exemplo, é campeão brasileiro, mas fez uma campanha ridícula no segundo turno. Engordou no primeiro turno, né? Criou gordura pra queimar no segundo turno, tá classificado, mas acho que é pouco pra pra qualidade técnica dos jogadores, né? Não se espera mais de Amargosa, eu eu fico ali ao lado do campo ali observando, Amargosa é um time taticamente bem aplicado em campo, certo? Tem uma jogada forte pela pelas duas laterais, porém, cria muita chance de gol, porém, finaliza pouco. Ontem mesmo, ontem mesmo Amargosa perdeu em média ali de uns quatro a cinco gols pra matar o jogo na cara do gol ali, né? E perderam o gol, então eles criam bastante meio de campo bom, bem organizado, agora na hora da finalização tão pecando desde o primeiro jogo, então não é falta de qualidade dos atacantes, os atacantes são bons, quem possa ser que tenha que ter um preparo, ou esses jogadores tem que ter uma tranquilidade também na hora de finalizar, porque o gol é um negócio fácil de fazer e ao mesmo tempo torna difícil, se você não tiver frieza, não tiver tranquilidade, você vai passar batido sempre na cara do gol. Inclusive, vale salientar também que eles não tem a disposição, Jorge, Jorge Policarpo dos Santos aí acompanhando e perguntando também sobre a equipe de Amargosa, acompanhando aqui a nossa live, estamos falando de Amargosa nesse momento, Amargosa que inclusive não tem a disposição, a disposição estádio municipal, o Pato é o presidente da liga, mas o estádio passa por uma reforma lá e a prefeitura acabou não tendo a possibilidade de disponibilizar esse estádio e você sabe o quanto é importante conhecer os atalhos do campo, mesmo você estando treinando no campo que não é o campo de jogo, mas você treina no campo com dimensões oficiais, eles têm treinado num campo reduzido que fica ao lado da feira, é um carecão, é um campo de terra, você que também é atleta, sabe da importância que tem treinar no gramado e eles não têm feito isso, isso deve ter prejudicado também essa equipe, não é? É, sente a diferença sim, você treinar diariamente no campo de chão, né, no piso careca e vim fazer um jogo no campo gramado, a bola passa a correr menos, já que no campo o careca ela corre mais, a velocidade é mais, no campo gramado o seu o seu pé passa a pesar, você treinar diariamente naquele campo de chão, quando você vem jogar na grama faz diferença. Além do quique da bola, né? No quique da bola. No chão, no campo seco ela vai pular mais alto e em ponto que na gramada é diferente, né? Mas eu acho que a Margot está no caminho certo, estão treinando bastante, treina firme e eu acredito mais que a situação dos gols aparecendo, estão aparecendo e vai surgir na hora certa, eles vão empurrar a bola pra rede, eles têm agora um duelo difícil contra a equipe de Vazedo aí no próximo domingo, essa grande semifinal, desde já a gente já convoca aí todos os torcedores de Amargosa, também os torcedores de Vazedo a comparecer aqui no Agilho Fernandes de Sousa, né? Tá certo. Foram quantos jogos até agora, Bené, realizados? Até o momento, nós fizemos vinte jogos, né? Vinte jogos realizados até o momento com trinta e nove gols assinalados. Temos aí os dois principais artilheiros, o Rony da equipe de Vazedo, popular Rony Serrinha, com três gols e o Dado da equipe de Ubaíra também com três gols, né? Dado que despediu ontem da competição, o Bahia nunca explicou e o Rony segue aí liderando artilharia, quem sabe pode despontar aí com quatro, três ou cinco gols aí, né? Tem chances ainda, né? Porque vai continuar na disputa, continua, pelo menos tem um jogo da da semana que vem, pelo menos o jogo da semana que vem, né? Se passar até a final tem a possibilidade de ampliar e ter jogado bem, ontem, inclusive, o Rony perdeu um gol de cara, eu conversando com o Nan no finalzinho, foi o Nan que tocou a bola pra ele, o Nan disse, não foi nem o Montinho artilheiro, foi o zagueiro artilheiro, o Montinho zagueiro, né? Aliás, o Montinho zagueiro, na hora que ele foi concluir, porque o campo tá seco, é natural, né? A gente só tem, isso é melhor das matas, esse campo de jogo, só tem o estádio, então as pessoas quando vão jogar em campo, só jogam no estádio, não tem um outro espaço e acaba gastando natural. Quando o Nan ia fazer, quando fez o toque, quando o Rony ia fazer o quarto gol, a bola passou por cima do pé dele, acontece, né? Acontece com o goleiro também, você deve ter sofrido com isso também ao longo da carreira, não foi? É verdade, foi um gol ali, eu não digo, foi um gol perdido porque o gol tava aberto, né? Mas a dificuldade quando a bola ficou, acabou atrapalhando o finalizador. Ele pega de chapa, né? De primeira, né? Certo, o finalizador é um bom jogador, fez ali um golaço o primeiro gol, ele abriu o marcador e teve a grande dificuldade na hora de finalizar, eu não culpo nem o jogador, culpo o fiso do gramado ali naquele momento e dificultou ele fazer a finalização na partida. Foi o primeiro jogo 1x1, segundo jogo foi 3x1, o dado, você falando do dado que jogou ano passado por São Miguel das Matas na seleção de terra municipal, é também lateral direito, se for preciso, joga também no ataque e tem feito isso, tem jogado bem no ataque, não é, Bené? Ele foi pouco explorado no ataque São Miguel das Matas, mas também na seleção de São Miguel, você utilizou, você que comandou a equipe, você foi o treinador, utilizou o dado tanto na lateral direita como também como onde ataque, né? Jogando do meio pra frente. É, o dado é um jogador versátil, você coloca ele de meia, de meia ele joga, joga de zagueiro, lateral direito, que é a posição de origem e também ele joga de centroavante, homem de área, né? Muito bem. Então, jogador que qualquer equipe quer ter no elenco, jogador que tem diversas funções, então um jogador desse, quem tiver um jogador desse, tá bem servido daquela posição. Dado que inclusive cumprimentou os colegas do do distrito de Dupois, o entroncamento de Aguacuara, porque ele já tinha aí, inclusive ele falou pra nós ontem, disse, olha, se eu não tivesse dado a palavra pra equipe de o Baíra, pro Laélcio e toda a equipe de lá, eu jogaria com vocês. Ele é de Jaguacuara e tem muitos amigos lá também no distrito de Zubois, que é o entroncamento de Jaguacuara, né? É, o dado é um jogador que dispensa comentário, né? E tem cancha, tem abertura em todo esse cenário aqui da região, fez um belíssimo municipal pro Valença, também. Verdade, esse ano, né? Teve em São Antônio de Jesus, no campeonato municipal, fez um belíssimo campeonato aí pelo Flamengo e que teve aqui no ano passado, né? Com o São Miguel das Mata fazendo um excelente campeonato. E Magno, ressaltar sobre ainda o o campeonato, campeonato difícil de se fazer, né? Difícil mesmo, porque cê sabe o período, a situação no momento não é boa, a crise é geral, mas nós unimos aqui o útil e o agradável e quando eu tenho essas entrevistas, sempre agradeço a Deus por tudo, agradecer aí o prefeito municipal, porque é difícil de fazer um campeonato, cê vê que só São Miguel e Jiquiriçá que tá tendo um campeonato de grande porte, São Miguel hoje desponta com com um dos melhores campeonatos amadores da Bahia, né? O Bahia realiza, mas é um campeonato local, né? Um campeonato local, campeonato local, o Jiquiriçá também é um campeonato local e você fazer um campeonato desse com a dimensão dessa, trazer cidades pra vir aqui pra São Miguel das Mata, grandes jogadores tão aqui, o público tá se apresentando, tá gostando do que tá vendo, então a gente fica feliz, né? Agradecer também ao ao Charly, que é um parceiro aí, pioneiro do futebol de São Miguel, tá sempre aí ajudando, mais uma vez a prefeitura municipal pelo apoio, né? Também a criativa que tá sempre aí dando a sua colaboração. Apanhando todas as rodadas em loco. É isso aí, mandando as imagens, mandando as informações, tá? Todo canto do Brasil, né? Que já é lido em audiência aqui, essa casa de comunicação e a gente fica feliz por isso e domingo mais uma vez a gente convoca aí todos os torcedores, a comparecer o Adilio Fernandes, grande semifinal domingo, Amargosa versus Vazedo, 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 Amargosa, primeiro jogo. São Miguel jogando na primeiro, no primeiro momento, na preliminar, contra? Não. Elísio Medrado? Não, é jogo único. Jogo único. Jogo único. Jogo único porque. Três horas, quinze horas. Três horas. Porque. Mais cedo do que o que acontece com o segundo jogo, o segundo jogo quando tem rodada dupla. É que é pra gente evitar o que aconteceu com com Brejões aí ultimamente, onde colocou duas semifinais no mesmo dia e o segundo, o primeiro jogo empatou, foi pros pênaltis, o segundo jogo só deu pra rodar. Vinte, só rodou trinta minutos do primeiro tempo, foram direto pós pênaltis. Então, empate no tempo regulamentar, cobrança de penalidade. Cobrança de penalidade. Márcia da Barca da Cal. Pronto. Semana que vem, apenas um jogo, São Miguel das Matas, o São Miguel Futebol Clube, enfrentando o Remo de Gilmar lá de Elísio Medrado, certo? E o pessoal do do outro time de Elísio Medrado, que é o o Santa Cruz, não é? Já definiram que vão torcer pro Remo, mesmo sendo da mesma cidade e mesmo sendo a equipe que foi tirada, que foi excluída do campeonato pelo Remo, mas eles disseram, nós somos ali de Medrado acima de tudo e vamos torcer pela equipe do Remo. O Marquinhos, inclusive, em entrevista que ativou lá de Marquinhos, Santa Cruz, um dos líderes, inclusive é primo de Gilmar, né? Dois goleiros, dois primos rivais em campo, mas fora de campo, tudo tranquilo, já confirmaram isso e o futebol precisa apresentar essas possibilidades. É rival dentro de campo, mas fora de campo não, né, Beneno? É, as amizades, continua, né? Rivalidade em campo, mas são duas equipes da mesma cidade e é uma fortalecendo a outra, com isso quem ganha é o futebol de Elísio, né? E quem ganha com isso é o futebol, é o campeonato municipal de São Miguel, que é destaque e desde já também que a vida é todo o pessoal de Elísio Medrado, né? No domingo seguinte, a Elísio Medrado e a Marquinhos dia três, Elísio Medrado e São Miguel. Sim. Dia três. Depois Vazedo, depois na semana que vem. Vazedo e e não, Vazedo e atificando, Vazedo e Amargosa é domingo agora, dia vinte. Dia vinte e seis. Dia três, dia três, São Miguel e Elísio Medrado. Pronto, ok. Esse domingo agora. Vazedo e Amargosa às quinze horas. Pronto, e na semana seguinte, dia três. São Miguel das Matas e Alísio Medrado. Jogões de bola, dois jogos, que se as equipes, se as equipes virem completas, realmente, são Miguel das Matas que ainda tá em busca de alguns jogadores, porque o o o centroavante acabou indo pro futebol profissional, que é o o Bidimbau, né? É. O Bidimbau acabou eh tendo a possibilidade de boa sorte pra ele, que ele possa com certeza lograr êxito e que os jogadores São Miguel das Matas também possam apresentar aquilo que sabem apresentar, porque ainda não tem apresentado em sua grande maioria o futebol que sabe. Claro que tem cem por cento de aproveitamento, range, vale destacar também a defesa menos vazada do campeonato, não tomou nenhum gol até agora, ainda sem ser eh com a meta sem ser batida ainda, isso também é um ponto positivo, né? Tem feito aí eh bem esse esquema defensivo, mas por outro lado a gente sabe que tem muitos jogadores e a gente só aperta aquilo que pode dar. Eu digo sempre, pedra não dá leite, mas pedra fura. Tanto bate até que fura, não é? Esse é um ditado chulo, mas eu tô dizendo o seguinte, que a gente só cobra de quem pode dar. A gente sabe que tem jogadores que podem dar mais. É verdade, o eh São Miguel das Mata fazendo um belíssimo, belíssimo campeonato, lidera o campeonato de ponta a ponta, doze pontos, cem por cento de aproveitamento, ganhou as quatro partidas disputadas, no modelo, né? Do campeonato brasileiro, ponto corrido, São Miguel seria campeão. Seria campeão, exatamente. É, mas tá de parabéns aí todo o grupo de São Miguel das Mata, todos os jogadores, pelo belíssimo trabalho que tá fazendo. Eu só vou salientar aqui, Mago, porque sempre a gente ouve, pessoal comenta aí, ah, mas São Miguel deveria ser beneficiado com um empate, porque fez a melhor campanha, é lógico, é viável, mas olhe bem, quando se tem um campeonato, na primeira reunião de campeonato, eu, é isso que eu sempre digo, todos os presidentes de equipe, tem que participar. Participar, discutir regulamento, né? Discutir. Provou as, as, as modificações necessárias, agora, muita gente não propõe as discussões, as, as, as alterações que julgar necessário, e depois o Leite já, nós temos, nós temos um, um, um hábito, já é próprio, e a gente convida a equipe, aí o cara liga pra gente, ah, não, coloca meu time aí, o que acertar aí tá. Manda o jogador que às vezes vai representar o time, que às vezes. Não é assim, que aí as, os quatro vai acontecer, certo? Vai acontecer no decorrer do campeonato, da competição, vai acontecer situações, e aí é bom discutir antes de acontecer. E como não discutiu, nós passamos o regulamento pra todos os presidentes, infelizmente alguns dobram, colocam debaixo do braço, não lê, aí quando chega nessa situação, a gente deveria ser beneficiado, não. Deveria, se constasse no regulamento, mas não consta no regulamento, portanto não há o que discutir. Não, não, com certeza. E o campeonato é sucesso, e Magno, depois de tudo, quando a bola rolou, apareceu cinco cidades pra entrar, olha bem, já tava na segunda rodada e apareceu cinco cidades pra entrar. Foram quantas equipes? Dez equipes? Foram dez, apareceram dois grupos, dois grupos de cinco, classificando dois de cada grupo, e pagando o regulamento, primeiro grupo A com o segundo grupo B, e vice-versa. Apareceu pra gente cinco equipes, e o pessoal disse que no próximo ano, não deixe de fazer esse campeonato, o campeonato tá sendo comentado em toda a Bahia, e não deixe porque vai crescer, e a intenção nossa é essa. Resgatamos, e agora a gente mantém, né? E é claro, o que a gente vai ponderar, há possibilidade de se colocar uma equipe forte no intermunicipal, ou de ver a chacota que acontece com alguns municípios? Aí eu deixo à disposição de cada um, tá? Situações próximas, ações contra, quando a gente fala de intermunicipal, a gente tá falando de vitrine. Campeonatos como esse também são vitrine. Intervale também é uma grande vitrine, né? Basta você analisar, dos 417 municípios da Bahia, nós não tivemos 70 seleções nesse ano. Nós não tivemos 70 seleções. O intermunicipal esse ano pagou 15 mil reais, é claro que os 10 mil reais de São Miguel das Matas está aí, incluso primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas nós estamos falando de um campeonato com 10 seleções, um campeonato organizado por o município, é claro que com apoio também da Federação Baiana de Futebol, mas comparando com o intermunicipal, esse campeonato é 10 vezes melhor, comparado com o gasto que você tem no intermunicipal, pra quem chega à terceira fase, São Miguel, por exemplo, ano passado chegou à terceira fase, se chegasse à quarta fase, ia viajar pro extremo sul da Bahia. Gasto, né? É verdade. Ficou caro, o intermunicipal ficou caro. Eu me lembro que eu já joguei intermunicipal com 120 seleções, 91, o primeiro intermunicipal que eu joguei, e não tinha esse gasto todo, eram jogadores todos da casa representando a sua cidade. Hoje o intermunicipal praticamente profissionalizou. Você vê que uma equipe pra ser campeã hoje, ela gasta em média 200 mil reais. Mais do que uma equipe profissional. Isso você tá colocando por dentro, fora aquela estrutura de secretaria de saúde, secretaria de educação, de infraestrutura, quando os municípios são maiores, tem também secretaria de esporte, a gente tá falando de recursos financeiros que são investidos diretamente, fora os indiretos. Claro que movimenta o município, movimento o comércio local, mas esses campeonatos também movimentam, né? Esses campeonatos menores também movimentam. É, movimentam, mas, você vê, até além de movimento, traz uma renda extra, né? Traz uma renda extra-campo. Todos os campeonatos que você faz em sua cidade, tem uma renda extra-campo que favorece as pessoas. Pra finalizar, fala um pouco do campeonato de Criçá. Criçá também que teve rodada esse final de semana, excelente, eu acompanhei as fotos aí, Heraldo, um abraço parceiro. Obrigado aí pela atenção sempre, o Heraldo, que é parceiro, o Heraldo Cunha lá de Criçá, sempre acompanhando também esporte de perto e você pode falar de propriedade, afinal de contas, é a tua. A gente não vai falar de segunda terra, né? Primeira terra, porque São Miguel das Matas de Criçá, já são tuas, tuas duas casas, né? Você já é, diz de Criçá por natureza, por nascença, né? Nasceu lá, é de lá, é natural de lá, mas é também de São Miguel das Matas por acolhimento, você sempre foi acolhido por São Miguel das Matas e agora mais ainda, né? Porque tem a família aqui de São Miguel das Matas, a residência em São Miguel das Matas, enfim, fala um pouco desse, desse campeonato lá de Criçá. É verdade, São Miguel das Matas aí, né? Não vou nem dizer a segunda cidade, mas duas pra mim são a primeira, devido ao acolhimento que a gente tem aqui, pessoal ordeiro, pessoal educado, pessoal hospitaleiro, pessoal de São Miguel e eu agradeço, né? E campeonato municipal de Criçá pegando fogo na reta final, teve ontem as semifinais, eu estive lá presente no feriado, no fim de novembro. Na quarta-feira? Na quarta-feira, onde a equipe do Arassá, que era a equipe a ser batida, atual campeão. Arassá, zona rural, né? É, perdeu nos pênaltos com a Lagoinhas. Então, dois grandes jogos, grandes jogadores. A Lagoinhas também da zona rural? Da Lagoinhas é também da zona rural, é até o time do atual prefeito do Cascale, ele sempre colabora com aquela região e um futebol bom de se ver, grandes jogadores, né? Jogadores como como Jefinho, Jaguaquara, como topeira aí de San Antônio de Jesus, dois ou três anos de seleção brasileira de Júnior, tava lá também reforçando a equipe da Lagoinha, o Bulhão, o Lourão, então grandes jogadores aqui no Vale, estão passando lá no campeonato e valorizando o campeonato municipal de Jiquiriçá, também o pessoal que tá em frente ali, o Paquera, o Jussinho fazendo um bom trabalho com apoio da prefeitura, então tudo isso é bom, tudo isso soma, aí você faz uma uma somatória dessa entre o Bahíra que tá acontecendo no campeonato de Jiquiriçá e o de São Miguel, o Vale do Jiquiriçá fecha com chave de ouro, eh o esportivo, o o calendário anual. Isso aumenta a responsabilidade de Cascale com relação ao estádio, Bené? O estádio vai sair, ele garantiu, eu tava até conversando com ele na no no feriado e ele disse que o mais o mais tardar, mês de agosto de dois mil e dezoito, o estádio tá pronto. Então aquilo ali é um sonho daquela juventude, eu que já sempre participei ali desde pequeno, a gente sempre cobrando aos passados, aos gestores passados, mas vamos depositar esse voto de confiança e pedir aí que o Cascale passa aí, né? Este estádio que serve benefício pra muita gente, pra toda essa juventude, não só de Jiquiriçá, como de toda a região. A região inteira, né? Afinal de contas até o próprio campo que lá vocês têm hoje chegou a a estar eh eh as vias de fato de poder ser fechado, vocês se mobilizaram, a população se mobilizou e aí que bom que as pessoas envolvidas também foram sensatas e acabaram não fechando aquele está, aquele campo, né? Vocês poderiam também estar sem um campo, mas que bom, que houve sensatez de todos, houve mobilização popular de vocês, vocês foram dialogar, né? Todos os esportistas, todos não, mas grande parte dos esportistas e aquelas pessoas que são, não sei se proprietários, enfim, os envolvidos que poderiam fechar aquele espaço, acabaram sendo sensíveis também entendendo que era necessário manter aquele espaço aberto para a prática esportiva, né? É, não foi, não é bom aquele campo acabar, mesmo com o estádio sendo construído, aquele campo tem que ser manter, aquele campo tem uma história antiga ali de Criçá e no dia que aquele campo acabar, mesmo com o estádio, a gente pode passar em decadência, certo? Você vê, São Miguel não entrou em decadência porque aqui o pessoal são flexíveis. Então, é difícil, deveria no dia que tiver uma oportunidade, assim, a parte, a distância, assim, tá? E quando se fala do São Miguel aqui, relembrar também a todos os esportistas, o torneio que tá acontecendo na quadra, né? Torneio que teve aí já quatro jogos na noite de sábado passado e sábado agora, a sábado final, foi a primeira, foi a abertura, foi a abertura nesse sábado pra agora que foi que foi um torneio, um torneio que fizemos com a conscientização das equipes, fizemos uma pequena reunião, oito equipes, quase quatro, pra E quem se classificou? Eu vou classificar aqui a... Menino da Vila e a estação, se não me engano aqui, para o próximo... Menino da Vila e a estação... Menino da Vila e a estação... Está errado aqui, vamos ratificar aqui que foi o primeiro jogo da noite passada. Ficou classificado para sábado, Rui Barbosa versus Menino da Vila. Esse jogo aí... E o Rui Barbosa é comandado por quem? O Rui Barbosa é o time do nosso amigo Paulão, do bairro do Rui Barbosa. E o Menino da Vila está no comando, os dois filhos de Jó, Arthur e Alisson. Arthur e Alisson, ok. São representantes desse time. E o segundo jogo ficou assim, Bárbara das Estrelas. Bárbara das Estrelas. Que tem um baba fechado às sextas-feiras. É. Às sextas-feiras é lá na quadra da Avenida Rui Barbosa, no bairro do Onha. Toda sexta-feira eles tem um baba fechado. Já cerca de seis anos já com esse baba fechado, o baba das Estrelas versus... Codiel. Codiel. Codiel, certo? Pegou o repouso aí de algumas... Codiel com a empresa aqui de São Miguel das Matas, eles pegaram alguns repouso. Então ficou assim a semifinal decidida para sábado à noite a partir das dezenove horas. Rui Barbosa versus Menino da Vila e Bárbara das Estrelas versus Codiel. Quadra que foi recém... recém... Reinaugurada, né? Porque passou por uma certa reforma, passou por uma reforma no seu piso, na pintura, inclusive com um campeonato de futebol feminino. Não é isso? Fé menino. As meninas também estão aí fazendo um bom trabalho. Hoje temos o prazer hoje de ter uma seleção em São Miguel das Matas feminina, uma seleção fortíssima, onde passa, está fazendo sucesso, fazendo história. E, mais uma vez, Magno, eu gosto sempre de relembrar e agradecer. E quando eu bato aqui em cima, que a gente diz, vamos agradecer o prefeito, não é tal momento para o público saber, não é puxar saquismo, não. É você ver as situações que passam em todos os municípios e quando você chega lá em uma reunião, o professor João Francisco, como se diz, a gíria do futebol, a raposa velha na área esportiva. Fizemos uma reunião, João Francisco, Bené, Dedé, Diógio, nosso amigo Diógio também fazendo um bom trabalho. E chamamos o prefeito em uma reunião, mostrou a situação da quadra. Ele ali parou, analisou. Em cima de toda dificuldade, passou o orçamento para a recuperação da quadra. A quadra hoje está lá, uma coisa linda, quadra bonita. Então, isso é que a gente tem que agradecer. Porque é difícil, é difícil. Uma gestão no começo do Brasil, que nós estamos aqui, meu irmão, é difícil. Passa por dificuldade. Eu lhe digo que eu conheço de Jaguaquara até governador Mangabeira. Tem muitos prefeitos aí que são governos e é de pescó. E o pessoal fala, Bené, é difícil governar. Não tem que deixar uma forma aqui. O que é que você ouve, Bené, porque é o seguinte, a Criativa Online, e aí não é puxando a brasa para a própria sardinha, o termo é esse. O que é que você ouve de São Miguel das Matas, dos seus colegas lá de fora? Porque a gente tem acompanhado, que o Criativa Online tem levado todas essas informações. Muitas das vezes ao vivo, como nós temos feito nesse campeonato de Cidade Circo Vizinhas. Outras vezes não ao vivo, mas nós levamos as informações por meio de vídeo e fotografias e também entrevistas em áudio. O que é que você ouve de São Miguel das Matas nesse sentido de organização? É claro que você faz parte da organização também, mas o que é que você ouve de fato das pessoas quando falam desse futebol de São Miguel das Matas nos últimos, eu não vou nem dizer os últimos oito anos, mas eu vou voltar um pouco atrás. Nos últimos 15, 20 anos de São Miguel das Matas, porque nós melhoramos muito nesses últimos 20 anos. É claro que a tendência é que ano pós ano vá melhorando, porque você vai corrigindo os equívocos anteriores, né? Mas o que é que você ouve, Bené? Você vê que praticamente, há 20 anos atrás, praticamente, em termos de futebol, olha bem, em termos de futebol, São Miguel das Matas não tinha assim uma boa representação em termos de esporte na região, o pessoal não conhecia, não tinha conhecimento. Você fez parte de um grupo esportivo aqui no passado, se eu não me engano era... Ah, você tá falando do amigo do esporte, da organização, pronto. Quando vocês lançaram aquele amigo do esporte, formaram um campeonato fortíssimo naquela época. Verdade. E dali pra cá o futebol de São Miguel e o esporte começou... Isso foi em 2005. É, e começou a ascender dali pra cá o futebol de São Miguel. Salve engano, foi o primeiro momento em que o Vale de Iquilissá se organizou. Digo porque o Baíra com o Éfren, Giquilissá contigo, Mutuípe com o Edinho, Laje com o Bacurau e uma equipe lá. São Miguel das Matas também reunido naquela época comigo, com o Dori, com o Cristóvão, Fred, Guino e Otávio no comando de Mica, na época que era o vice-prefeito desse município. Verdade. Então, daquela época pra cá que vocês assumiram, São Miguel começou a dar um salto à frente, certo? O tempo se passou, entra política, sai política, o tempo se passou. Aí veio o professor João Francisco. Verdade. Com novas ideias, certo? Trazendo o profissionalismo, ele que tem uma abertura muito grande dentro da equipe do Vitória e também na Federação Baiana de Futebol. Então, trouxe, trouxe respaldo e com isso aí São Miguel passou a crescer. Você vê que veio o Intermunicipal, começou, você vê que São Miguel começou a ser conhecido praticamente em toda a Bahia. O Intermunicipal tem essa vantagem de expandir o esporte local. E aí veio agora este campeonato e outras competições que fizemos aqui, diversos intervalos participando. Então, hoje, eu vejo São Miguel hoje, o pessoal comenta, tem os nossos amigos fora, o pessoal comenta, São Miguel tá de parabéns, o crescimento, tá em crescimento, certo? E a tendência é crescer, a tendência é superar todos os obstáculos, todas as dificuldades e fazer aqui São Miguel das Matas ser um cenário esportivo do Vale de Criçá. Com certeza. Benedito Souza Almeida, o Bené aqui batendo papo conosco na redação da Criativa Online. Nós estamos sempre, Bené, à inteira disposição. Obrigado. Semana que vem já confirmando. Segunda-feira que vem ele vai estar aqui novamente pra fazer um resumo do jogo que aconteceu, que vai acontecer no domingo que vem, né? Envolvendo as equipes de Vazedo e, domingo agora? Vazedo e Amargosa. Pronto, Vazedo e Amargosa. Ele vem falar sobre esse jogo, falar sobre essa rodada. Naturalmente, vamos também noticiar quem foi classificado a próxima fase, que é a fase final, naturalmente, e aguardando aí o confronto de São Miguel das Matas e Remo de Elísio Medrada, que vai ser no dia três de dezembro. Bené, um abraço. Obrigado pela atenção, parceiro. Tá ok, muito obrigado, Magno. Um abração a todos vocês, a todos os ouvintes. Obrigado.